Me alegre, a fim de que os outros reconheçam em mim a tua presença. Hoje, a praça é especial de Natal. Porque vocês vão ver o outro lado do programa. Os ensaios. Há uns três anos atrás eu aconteceu uma coisa muito gostosa. As curiosidades. E ele continuou a frequentação da minha casa. O dia a dia dessa galera que tem a divertida missão de te alegrar e te fazer mais feliz. A praça é nossa. Hoje, onze da noite, no SBT. Hoje, a praça é especial de Natal. Porque vocês vão ver o outro lado do programa. Os ensaios. As curiosidades. A praça é nossa. Hoje, onze da noite, no SBT.